Fala meus amigos, mais um videozinho para vocês diretamente aqui do Brasil Estou aqui no meu rancho, aproveitei para gravar uma sequência de vídeo Para estar postando e não deixar vocês sem conteúdo, tá bom? E o conteúdo de hoje foi um comentário, muitos comentários que vocês mandam para mim Obrigado mesmo de coração, estou gostando, voltei a postar vídeo E tem vídeo que está dando boa visualização O vídeo do rancho aqui já passou de 2 mil, parabéns, obrigado Até já deixo aqui o convite, se você quer que eu gravo na casa que a família Trindade vai morar Você deixa aí, hashtag casa nova Aí eu vou gravar O vídeo do rancho eu pedi 7 comentários, vocês passaram de 30 Então nesse vídeo da casa nova, casa top Se você tiver 30, hashtag casa nova Eu vou gravar o videozinho antes de levar a mudança para lá, tá bom? A gente vai estar, já começou uma reforma lá Vou amaciar as paredes, tudo, pintar Nadia quer pintar a casa, né? É a casa que eu comprei o ano passado, beleza? Tem a casa e uma edícula no fundo Então se tiver hashtag casa nova, 30 comentários Vai sair o videozinho Mas no vídeo de hoje eu quero comentar sobre isso mesmo Teve um amigo aí Eu levo como comentário uma crítica construtiva Ele falou que eu sou um péssimo investidor Que eu comprei esse rancho Que eu não deveria ter feito isso Que se eu fosse um investidor nato Eu teria investido em fundos imobiliários e ações Então vamos lá Eu gostei disso daí Porque leva o investidor a pensar Realmente, quando eu entrei em 2021 nos investimentos Eu pensei em vender tudo Tudo que eu tenho aqui de físico, né? Vender rancho, vender terreno, né? Tem um terreno aqui, tem um terreno ali Tem esse terreno com casa Tem mais terreno para a cidade Comprei bastante terra Os caras falam que compra terra Que terra nunca você perde Realmente, valorizou bastante Aí tem mais algumas casas Tem aluguel Tem casa de aluguel aí Que teve um inquilino que morou sete meses Um ano, sete meses não pagou Aí o cara vai falar Tá vendo, ó? Tá vendo como que eu tenho razão? Se você tivesse investido em fundo imobiliário Você não ia perder Porque o fundo imobiliário paga todo mês E isso realmente tem razão Então, mas aqui o que eu quero deixar aqui No vídeo aqui É que em 2008 Sei lá Desde 2000, 2001 Eu sempre gostei de guardar dinheiro Eu não sou aquele cara que Ah, tenho dinheiro no banco Eu gasto Eu não tenho isso Eu consigo economizar Tanto é que os caras Se eu tiver cartão de crédito Eu não posso Eu tenho um monte de cartão aí Tem cartão da XP Da Rico Do Inter Tem vários cartões E eu gasto o que eu sei Que eu posso gastar Entendeu? Isso é de cada um É individual Mas enfim Então, desde que eu fui Sem educação financeira Eu achava que Comprar terreno E comprar casa Era um bom investimento E realmente é, galera Se você for pesquisar Primo Rico Esses caras aí Que são Que são Top aí Dos investimentos Os caras Compram a casa O Primo Rico mesmo Pode olhar Ele comprou uma casa De 7 milhões E gastou 15 De reforma Mas o cara tem um patrimônio Invejado Mas você pode Comprar suas coisas sim Vai depender Do momento da sua vida Às vezes um cara De 20 anos Vai falar Vou comprar uma casa Pô, o cara tá Ele tem que Crescer agora Ele tem que Aumentar patrimônio Eu não Já tô quase 50 Não adianta eu ter Todo meu patrimônio Na bolsa de valores Eu também Quero usufruir Agora com as minhas crianças Usar piscina Ontem mesmo Tava o maior calor Lá pra cidade Do nada Vamos lá pro rancho Bora Gastei 40 minutos Pra limpar a piscina Aqui E usando Se você quer alugar Um lugar desse De última hora Você não consegue Então enfim Mas o que eu quero dizer É o seguinte O que eu conquistei aqui Minhas coisas Quase 80% aqui Do que eu tenho físico Foi antes De eu virar investidor Lógico que eu já comecei A vender Vendi um terreno Que só tava Que ele valorizou Durante um tempo E depois Deu uma estagnada E a pessoa ficou Não Quero comprar esse terreno Quero comprar esse terreno Porque eu tenho Eu montei minha verduraria Aqui na frente Na sombra Foi até uma árvore Que meu finado pai plantou Você vê Meu pai plantou uma árvore O cara fez uma banquinha ali Na frente do meu terreno E daí eu joguei o preço Lá em cima Ele pagou Achou caro Mas eu falei Se o senhor quiser É esse preço aí Se não o senhor troca Barraquinha Vai pra outro lugar Compre outro terreno Não meus clientes gostam daqui E ele foi lá e pagou E esse dinheiro foi todo Pra bolsa de valores E tá me dando os dividendos Todo mês E agora eu tenho mais coisa Pra trocar Pra vender Pra negociar Mas tudo com calma Não precisa correr Entendeu? Então o nosso amigo aí Que comentou Ah você poderia Outros Teve um que comentou Se ele tivesse investido Desde não sei de que época Ele poderia estar morando Aqui no Japão Sem trabalhar Eu nunca quis ficar No Japão O resto da minha vida Entendeu? Agradeço muito a oportunidade Mas o Japão É um país frio Gelado Eu gosto disso aqui Clima tropical Igual aqui tá calor Se eu queria tomar Uma ducha ali Cidade pequena Eu sou assim Entendeu? Sou assim De cidade pequena Então o Japão Nunca fui Pra morar O resto da minha vida Então Você vê que O pensamento De uma pessoa Não é O que você Tá querendo Mas eu agradeço Todos os comentários E quero que até Se esse amigo nosso aí Que comentou Que eu sou um péssimo investidor A minha carteira Tá positiva Viu? Meus fundos imobiliários Tem um lá que eu tô tomando pau Um não Dois Tô tomando pau Mas do modo geral Minha rentabilidade Tá boa Minhas ações mesmo Eu até tenho Preço médio De Banco do Brasil De 30 reais Tá meu amigo E tá tendo uma valorização Quase de 100% né Hoje o Banco do Brasil Tá 57 Eu tenho uma quantidade boa Vou deixar em off aqui Quantas ações Mas passa de 1k de ação Tá E eu tô tendo Uma valorização boa Mas lógico Eu tenho O meu imóvel físico Aqui Tenho Umas casinhas de aluguel Que eu tomei pau Mas a gente vai tá mexendo Já estou mexendo nisso Se eu vou vender Arrumar documento Beleza? Mas valeu a dica aí Estamos aí navegando Olhando pra Bolsa de Valores Com calma Vendo certinho O preço dos tijolos O preço médio Dos FII Pra tá Realocando E é assim mesmo A gente Cada um tem Cada um tem seu perfil Na Bolsa de Valores Não é errado ter terra Esses terrenos Que eu paguei 20 e pouco Outro 40 e pouco Já tá mais de 100 mil Né E de repente A gente consegue Encaixar uma boa venda E jogar esse dinheiro Em bons FIIs Né Ou ações E é isso Tá Não tem certo ou errado A pessoa compra Né O que a pessoa tem Né Eu acredito que No meu modo de pensar Eu prefiro muito mais Ter imóvel no Brasil Do que no Japão É Mas Tem muitos amigos meus Que tem imóvel no Brasil No Japão E não E falou Não quero nada De imóvel no Japão No Brasil Vou vender tudo lá E investir aqui E aonde que tá o erro Não tem erro Às vezes a vida do cara Tá lá Tá concretizada lá Tá feliz lá Tem Em parente lá Beleza Mas é isso Eu quis só trazer Esse tipo de conteúdo aqui Pra tá mostrando Pra quem tá iniciando aí no Japão também Vai ganhar bem Né As pessoas vai pro Brasil Vai Sai do Brasil Pra ir pro Japão E chega lá Começa a ganhar E começa a ver aquele dinheiro Que às vezes aqui Nunca pegou Isso é normal galera Só que vocês tem que tomar cuidado Da onde vocês vão investir Eu no futuro sim Vou Vou falar sobre investimentos Sobre os primeiros passos Por exemplo Você Você tirar o dinheiro Da poupança E deixar num CDB Que é o dobro da poupança Isso daí Quem não sabe E Quem não sabe disso Tá deixando dinheiro Porque eles falam É dinheiro na mesa Então Você que tá lá no Japão Às vezes você fica Cinco anos no Japão Deixando dinheiro em poupança Que é mais seguro Que o pai falou Que o gerente falou Isso aí é loucura Isso não existe mais Tá Isso aí não existe mais Até o Nubank Dá 100% aí Do CDI Entendeu E tem bons CDBs Tem É só fazer uma pequena pesquisa Tá Tem alguns filtros aí Que você pode ver A saúde financeira do banco Da instituição Eu mesmo já lucrei aí Com CDB Com LCI LCA Né Eu surfei aí Os 13,75 Com boa Com boa grana aí De terreno que eu vendi Tá Coloquei em LCI de 8 meses Depois veio a oportunidade De comprar a casa Né O hashtag Casa Nova Se você quer ver a casa Que eu comprei Eu vou detalhar Valor que eu paguei Vou mostrar A transação que eu fiz Eu até quero Com o nosso amigo aí Que comentou Que eu sou um péssimo investidor Pra ele ver Pra ele ver Pra ele ver o péssimo investidor Como que foi esse negócio Tá bom Pra ele ver Então se vocês Colocar aí Hashtag Casa Nova E o vídeo Tem que ter mais Sem curtida Tá Porque é a casa Onde a família Vai morar Então é uma coisa É uma coisa pessoal Nem pedir permissão Né Porque ainda Tô me adaptando Tô pegando os dividendos E aí Os caras falam Ah mas não pode usar os dividendos Pode Você pode usar na hora Que você precisar Cada investidor faz Do jeito que achar melhor Tá Carteira tá positiva Já injetei lá Uma grana O patrimônio subiu Agora eu tô Surfando aí Os dividendos Tô usando Que é necessário Alguns aluguezinhos Então aí a gente Ajeita um servicinho E aí Como que tá O Trindade tá indo bem Beleza Eu quero isso pra vocês também Então Estudem investimento Assistam Bons conteúdos Que No futuro É isso aí É ficar Com mais tranquilidade Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo E seja um bom investidor Valeu